A gente vai falar agora sobre como criar sugestões diretas, como criar sugestões hipnóticas. E mais fácil do que eu ensinar o script para você, é você entender a estrutura linguística, é você entender como criar essas sugestões. É claro que eu desenvolvi uma eloquência ao longo dos anos, portanto, dar aula, eu desenrolo qualquer tema com facilidade dentro da minha área. Se você conseguir modelar os meus padrões de linguagem e pegar o jeitão da coisa, você vai conseguir desenrolar sugestões também durante a terapia, sem precisar decorar um scriptzinho que serve para um, não serve para o outro e por aí vai. Então, como que é o exercício agora? No bloquinho de anotação que vocês têm, pessoal que está assistindo em casa, pegue uma folha, um papel, uma caneta, vocês vão anotar tudo que você perceber dos padrões que eu vou usar. Eu vou improvisar sugestões aqui no palco. Essas sugestões que eu vou improvisar serão de temas variados que vocês vão me dar. Por exemplo, ansiedade, fobia, medo, luto, trauma. É claro que as minhas sugestões vão ser genéricas, porque eu não fiz uma anamnese. Mas vão ser genéricas. Em alguns momentos eu vou falar como se eu estivesse hipnotizando alguém. Em outros momentos eu vou falar em primeira pessoa, como se fosse uma auto-hipnose. Perceba o tempo verbal que eu vou falar, perceba o ritmo, a cadência, se é a voz paternal, se é a voz maternal. Quais são os adjetivos que eu mais uso? Quais são os verbos que eu mais uso? Os predicados que eu mais uso? Os elementos contidos nessas sugestões. Vou fazer algumas demonstrações e depois a gente vai praticar juntando com as induções que a gente aprendeu. Aí o negócio vai começar a ficar mais forte, mais complexo. Eu tenho uma característica de criar sugestões um pouco, na verdade, bem diferente do que os hipnotistas trabalham. Porque eu tenho uma influência do pessoal do pensamento, do novo pensamento, teoria do novo pensamento. O Joseph Murphy, o Napoleon Hill, a Louise Hay, o Neville Goldar, Joel Goldsmith, toda essa galera lá dos anos 50, 60, 70, que trabalhavam com essa teoria do pensamento positivo e tudo mais, eles desenvolveram padrões de linguagens. Então, de tanto ler esses caras, essas pessoas, eu me aprimorei um pouco. Juntei com bastante coisa do Milton Erikson, que era um grande hipnoterapeuta. Até mesmo com os decretos de Saint-Germain. Quem conhece Saint-Germain? Foi um livro que eu li quando eu tinha 13 anos. Tinha 13 anos eu li o livro de ouro de Saint-Germain. E ali já tinha os decretos usando a palavra eu sou. Então, eu peguei aqueles decretos e juntei com tudo que eu sei e eu criei um jeitão de fazer sugestões. Espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Me deem temas, eu vou escolher dos que vocês falarem e vou improvisar. Resistência. De fato, você percebeu que andava muito resistente, não é mesmo? E, por muitas vezes, perdeu oportunidades de se abrir e de se soltar. E até mesmo fez força para resistir. Ou fez força para não fazer força. E percebeu que ambas formas te deixavam mais e mais resistente, não é mesmo? Mas, a partir de hoje, perceba que você tem se permitido aprender a como se soltar mais e mais. Quando trabalhamos com alguém controlador, podemos dar o controle a ela. Afinal de contas, você sempre gosta de estar no controle. Estar no controle é muito bom, muitas vezes. Mas, eu fico aqui me perguntando e imaginando como seria se você pudesse ceder um pouco esse controle. Sabendo que, ainda quando você cede, existe sempre um ponto de controle. Mas, é um controle seletivo. É um controle analógico. É um controle que permite uma parceria. Um dia eu sou o guia. E você é o auto-hipnotista. Eu sou como o guia de um carro de rali que tem os mapas na minha mão. Mas, você simplesmente liga o carro e dá a partida. É você quem dirige. Então, você pode se soltar a cada prática mais e mais. E perceber que a resistência era apenas uma defesa do seu próprio ser. E eu me pergunto, do que você estava se defendendo? Por que não se soltar aqui, hoje e agora? E se permitir viver um transe, uma experiência bem profunda? Está disposto? Mais um. A incapacidade é quando você não se sente capaz de realizar alguma coisa. A incapacidade, muitas vezes, é traduzida como uma falta de habilidade. Mas, talvez, você até mesmo tenha essas habilidades. E, por falta da confiança, se sente incapaz. Não é mesmo? No entanto, se você se permite, eu declaro que, a partir de agora, as minhas sugestões entrem como flechas na sua mente, programando em definitivo o seu subconsciente. A sua capacidade cresce em ritmo exponencial e a cada dia mais e mais. E, através dessas sugestões, você já começa a se visualizar na sua melhor versão de capacidade. Veja, ouça, sinta e co-crie esta realidade agora, onde você se sente completamente pleno e capaz. Perceba que a capacidade é um estado interno. E, quando você assume esse estado interno, os seus comportamentos são apenas subprodutos desse estado interno. E eu fico aqui me perguntando, você quer se sentir mais capaz agora ou daqui a dois minutos? Mais uma. Procrastinação. De fato, por muito tempo, você andou procrastinando, não é mesmo? Afinal de contas, a procrastinação tem um ganho. Buscamos a zona de conforto. E a zona de conforto tem o seu lado positivo. Mas eu imagino que, às vezes, a zona de conforto acaba gerando uma zona de desconforto. Onde você se sente, algumas vezes, até mesmo inútil ou não merecedor. Confirme com a sua cabeça se você tem se sentido assim. Porém, a partir de agora, eu decreto que isso se acabe a partir de agora. A partir de hoje, o seu subconsciente trabalha e trabalhará ao seu favor, mesmo quando você estiver distraído. Você é tudo o que planeja, realiza. Você se torna um executor agora. E eu transmito para a sua mente o arquétipo do executor. A energia perfeita, primária, daquele que realiza, que faz, que produz. E você só descansa merecidamente quando cumpre o que tem que fazer. Portanto, você pode ir imaginando na sua mente agora e elencando as prioridades. Ou seja, aquelas coisas que você precisa fazer. Aquelas coisas que são mais importantes. E eu declaro que você agora faça um contrato consigo mesmo. Onde você aceita e assume a sua capacidade de fazer. Eu decreto que você faça o que tem que ser feito a partir de agora. E nunca mais volte atrás. Pois uma mente que se expande não volta ao tamanho original. Você tem agora a energia da ação, da realização, da execução, do fazer. E se sente muito realizado por isso. E ao se sentir realizado, isso é um ciclo que se retroalimenta em sua mente. E faz com que todo o seu sistema caminhe e se transforme em sinergia. Porque mente e corpo formam um só sistema. Está decretado. Você aceita? Se sim, confirme com a sua cabeça. Muito bem. Agora eu vou fazer uns decretos em primeira pessoa. Como se eu estivesse em auto-hipnose, ok? A partir de agora, eu entro em contato com o poder que existe na minha mente subconsciente. Eu creio que existe uma inteligência infinita que está em mim e através de mim. Esta energia infinita e inteligente é acessada agora. E eu transmito essas sugestões para esse depósito de força e capacidade. Onde eu cancelo todos os padrões de baixa autoestima que eu vinha trazendo de alguma era, de algum momento, de algum antepassado da minha vida. Eu declaro que a partir de hoje, a cada dia mais e mais, em ritmo exponencial, eu reconheço a minha luz própria. Eu me ame a cada dia mais e mais. E quando eu transformo a minha mente, eu transformo o mundo. Porque as pessoas ao meu redor também percebem essa luz em mim. Quanto mais eu brilho, mais iluminado eu fico. E eu cancelo todo e qualquer padrão de falta. Todo e qualquer padrão ilusório de carência. Só existe o crescimento. A minha autoestima é elevada. E todos podem ver. E os meus comportamentos, a partir de agora, são congruentes com esse estado interno que eu crio. É incrível o poder da minha mente que aceita e toma posse dessas sugestões agora. Eu agradeço. Eu mereço. Eu recebo. Eu sou. Muito obrigado. Está feito. Prosperidade, pode ser? Repita comigo, então. A partir de agora. A partir de agora. Eu declaro. Que sou um ser próspero. A carência é ilusória. A falta é inexistente. Só existe o crescimento. Só existe a prosperidade. A minha mente é afortunada. Tudo que eu compro. A partir de hoje. Compro com alegria. Pois sei que esse valor. Pois sei que esse valor. Volta multiplicado. De inúmeras formas para mim. O dinheiro circula livremente. Na minha vida. E vem a mim. Em avalanches de abundância. Os que caminham comigo. Os que caminham comigo. Prosperam também. Os que caminham comigo. Eu declaro. Eu sou a própria prosperidade. Eu sou a própria prosperidade. Eu sou a riqueza manifestada. Eu sou a riqueza manifestada. E tudo aquilo que eu empreendo. Tudo aquilo que eu empreendo. Cresce e prospera. Cresce e prospera. Tudo que eu coloco às minhas mãos. Tudo que eu coloco. Se multiplica. Pelo poder da minha intenção. E neste momento. Eu desbloqueio. Eu cancelo. Todo e qualquer padrão. Todo e qualquer padrão. De escassez. Que eu estava carregando. E eu me aceito. Como co-criador. Da minha realidade. Eu sou o próspero. Muito obrigado. Está feito. Quando. Um juiz de casamento. Vai casar. Um casal. Chega o momento. Que ele diz. A famosa frase. Eu vos declaro. Marido. E mulher. Se daqui a. Cinco minutos. O marido. Disse assim. Não. Pensei bem. Eu não quero mais. Ele vai falar. Olha. Sinto muito. Porque eu já declarei. Perante a lei. Agora. Você vai ter que procurar. Um advogado. Perceba. Que o juiz. Em sua autoridade. Declarou. A sua autoridade. Aquela afirmação. Se eu for lá. Num bancário. E falar assim. Você me casa aqui. Ele fala. Olha. Eu não tenho autoridade. Para isso. Mas o juiz. Tem autoridade. Para fazer. Aquele. Decreto. Então. Uma afirmação. Tem que ter. Autoridade. Segundo. Ele falou no positivo. Ele não falou assim. E agora. Vocês não são mais solteiros. Seria estranho. Ele falou. Não. Vos declaro. Marido. E mulher. Ele também. Não falou no futuro. Vocês serão casados. Vocês serão casados. Não. Vos declaro. Marido. E mulher. Então a afirmação. Tem que ter autoridade. Ela tem que ser. No positivo. E ela tem que ser. No tempo. Presente. Eu posso pegar. Algumas sugestões. Relativas. Ao problema. Que eu estou trabalhando. E jogar no passado. É uma estratégia. Neurolinguística. Por exemplo. Vamos supor. Que você anda. Dormindo mal. Você pode falar. Eu dormia mal. Mas. Olha. O mas. Ele tende a anular. O que vem de trás. Por exemplo. Você é um ótimo funcionário. Mas. Eu vou ter que te dispensar. O que ficou. Você vai dispensar a pessoa. Então assim. Eu dormia mal. Mas. Eu tenho aprendido. A cada dia. Mais e mais. Dormir melhor. Eu não disse. Que eu durmo bem. Porque eu. Talvez. Soe mentiroso. Eu não disse. Que eu durmo mal. Porque vai ficar pior. Mas eu disse. Que eu tenho aprendido. Eu me permito. A dormir melhor. A cada dia. Então assim. Aquilo que eu não quero. Eu ponho no passado. Aquilo que eu quero. Eu posso pôr no presente. Eu não vou dizer assim. Eu vou ser. Eu serei. Feliz. Quando eu for. Em algum dia. Não. Eu já sou. É o poder da palavra. Eu sou. Quando você fala assim. Eu sou saudável. Eu estou associado. Ou dissociado. O problema é que as pessoas estão usando assim. Eu sou fóbico. Eu tenho pânico. Parece que é posse. Não. Você não tem. Eu sou o depressivo. Não. Você não está. Você. Não. Você não é. Eu sou o depressivo. Não. Você não é. Você. Está. Temporariamente. Mas a sua essência é saudável. Toda identificação com a doença é uma ilusão da própria mente. Ok? Tem uma frase do livro Um Curso em Milagres que diz assim. O real não pode ser abalado. O irreal não existe. Nisso está a paz de Deus. Olha que frase legal. O real não pode ser abalado. O que é real? Por exemplo. O amor de Deus é real? O amor que você tem pelos seus filhos é real? Não é? Agora. Sei lá. Aquela pessoa que era seu amigo e de repente não é mais. Será que era mesmo? Talvez nunca foi. Era irreal. O irreal não existe. Então aquela turbulência que você está passando. Ela é transitória. Ela é passageira. Ela é irreal. Então o real. Aquilo que é de verdade não pode ser abalado. e o irreal não existe. A não ser que você acredite nisso. E nisso está a paz de Deus. Essa frase está no livro Um Curso em Milagres. Ou seja, então quando eu for fazer uma declaração, eu busco colocar o problema no passado. e eu coloco o que está no futuro, no presente. Vamos supor que eu queira atingir a minha forma física ideal. Eu não vou dizer assim, eu vou atingir. Mas eu posso colocar. Eu tenho atingido a cada dia a minha forma ideal. Eu tenho todos os recursos dentro de mim que cocriam a minha forma e aparência ideal. Ou seja, já está rolando, já está acontecendo. No meu livro, Visualizar, Sentir e Agir, eu uso uma frase que é a seguinte. Haja como se fosse e assim será. Se aquilo que a gente vê e aquilo que a gente imagina é a mesma coisa para o nosso cérebro, quando a gente age como se fosse, a gente traz à existência coisas que não existiam. A gente já começa a simular essa realidade como se ela já estivesse acontecendo. E aí entra o poder de você já agradecer as coisas. Eu uso isso na hipnoterapia. Quando você recebe um presente, o que você fala? Obrigado. Tudo bem. O problema é que a gente condicionou falar obrigado somente quando a gente ganha. Mas e se eu já me sentir grato antes mesmo de ter? Antes de ter para ser. Eu prefiro ser para ter. Então, eu já sou muito grato por todas as coisas que estou cocriando. Ou seja, eu não serei, eu já sou. Porque é um estado interno que eu já posso sentir. E quando eu já sou grato, neurolinguisticamente, eu já tenho. A melhor prova de fé. Como que você cria a fé? Quando a pessoa fala assim, eu não consigo ter fé. A fé para nós da ciência é uma aceitação subconsciente. E a melhor forma de ter fé é agradecer e não pedir. Eu vou falar um pouco sobre pedir. E já entra até como uma analogia para você que faz uma prece, uma oração. Vocês costumam fazer preces, orações? Quando a minha filha de seis anos fala assim, pai, me dá um pirulito. Eu vou analisar se deve ou não. Pode ser que eu dê. Pode ser que eu fale, não filha, você já comeu doce. Não, hoje não. Mas eu posso dar. Então, quando a gente pede alguma coisa para essa inteligência que você chama de Deus ou o que for, você pediu e aí vai dar do merecimento, do contexto, do poder, do não poder. Mas a minha filha, eu espero que um dia ela se desenvolva em todas as suas capacidades plenas e ela mesma consiga o que ela quer, sem precisar me pedir. Mas se ela me pedir, o papai está aqui. Mas eu quero o quê? Que ela... Porque eu vou falar assim, filha, você já tem tudo. Eu já te dei tudo. Você já tem inteligência, profissão, dinheiro, sabe? Então, será que Deus não está esperando também que assim, meu filho, eu já te dei tudo. Jesus já disse, o reino dos céus está dentro de vós. O que você está tanto me pedindo, né? Diz que quando Moisés foi abrir o mar com o seu cajado, né? Ele pediu para Deus, né? Para abrir. E Deus disse de uma forma assim, porque me importunas, decrete com o seu cajado, né? Ou seja, olha, autoridade, tipo, faz aí, você tem tudo, abre esse mar aí. Olha o poder disso, fica arrepiado. Ou seja, já está tudo contigo. O Greg Braden, um grande pesquisador sobre a mente humana, certa vez visitou uma tribo indígena e foi conhecer os rituais dessa tribo. E havia uma lenda de que esse povo indígena pedia para chover e chovia. E aí ele foi lá conversar com o chefe da tribo e falou, mas me escuta. Eles foram fazer um ritual. Ele falou, como é que você pede para chover? E aí ele falou, não, eu não peço para chover. Porque se eu pedir para chover, não chove. Quando eu peço, eu estou dizendo que eu não tenho. Ele mesmo, o que você faz? E ele disse, eu sinto a chuva. Eu sinto o cheiro da terra molhada quando a chuva cai na nossa aldeia. Eu percebo a chuva. E de repente está chovendo. Olha, que poderoso isso. Haja como se fosse. E assim será. E aí, como é que as pessoas estão rezando ou orando? Ou eles estão rezando? E talvez não estão nem sentindo, né? Vai nós, que estás nos céus, santificado. Seja o vosso bem, a nossa vontade. Será que ela está sentindo aquilo? Ou então, quando ela está assim, ó pai, por que não me ouves? Peço há tanto tempo e o Senhor não me escuta. Qual o tamanho da orelha de Deus, não é? Então, será que Deus não está escutando? Você pediu 30 vezes e não está escutando. Só que quando eu falo assim, por favor, Deus, me dá dinheiro. Eu estou passando tanta dificuldade, eu estou sofrendo tanto, eu quero ganhar dinheiro. O que eu estou sentindo? Eu estou sentindo prosperidade ou pobreza? Por mais que eu esteja pedindo riqueza, o que eu estou emanando é pobreza. E o que eu sinto está sendo mais forte do que o que eu falo. E a pessoa fala assim, poxa, eu oro e eu recebo o contrário do que eu peço. Será que é porque você não está sentindo exatamente o oposto daquilo que você de fato quer? E esta força atrativa está sendo mais forte do que a palavra? Ou seja, a mente consciente está muito rasa, superficial, perto de todo um aparato inconsciente que está vibrando, aquela escassez. Então, por que esse não orar já num formato como o Joseph Murphy ensinava de oração científica? Onde ele dizia como assim, por exemplo, Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho saúde, prosperidade e riqueza. Eu declaro que todas essas coisas estejam na minha vida a partir de agora e está feito. Olha, tipo, eu já declaro com a energia de Deus, com o endosso de Deus, ou do que você quer chamar, dessa inteligência que rege tudo. Eu declaro muito obrigado, porque eu já tenho todas as coisas, já está tudo em mim, eu já tenho todos os recursos e tudo flui naturalmente em minha vida. Muito obrigado. No final você pode falar amém, em nome de Jesus. Você não ficou pedindo, você simplesmente decretou, agradeceu. Então, eu costumo usar muito esses decretos no sentido de Eu declaro, eu decreto, eu afirmo, a partir de agora, a cada dia mais e mais, Adjetivos, é incrível, é maravilhoso, é perfeito. Joseph Murphy só falava no positivo, a sua pele é perfeita, é incrível, o seu cabelo é maravilhoso, sua visão é como de uma águia, você é uma pessoa que cresce, prospera cada dia mais e mais, e tudo conspira ao seu favor. Olha só, em nenhum momento ele fala da dificuldade, ele só fala do positivo. Então, a gente tem que ter uma boa formulação de objetivos. Se a pessoa fala assim, Ah, eu não quero mais dormir mal. O que ela está pensando? Dormir mal. Como que eu troco? Aprendo a dormir bem todas as noites. Ah, eu não quero mais sofrer em relacionamentos. Quero ter relacionamentos saudáveis, prazerosos, positivos. Então, polariza do negativo para o positivo. A não ser que você queira usar o não a favor do sim, como não precisa relaxar tanto assim. Aí o não pode virar o sim. Insônia, então. Eu declaro que a partir de hoje, eu durmo bem todas as noites. E a cada noite eu durmo melhor. O meu sono é profundo, duradouro, ininterrupto. Reparador. Olha os adjetivos. E quando eu acordo pela manhã, acordo bem, realizado e feliz. Tenho extrema facilidade em dormir. Então, eu fico me perguntando, a pessoa que fala assim, Nossa, eu durmo muito mal. Ou então, eu só durmo se eu tomar o remédio. ou durmo e acordo rapidinho. E tem gente que fala assim, onde eu encosto eu durmo? Será que aqui não dorme? Não dorme é porque tem de fato algum problema hormonal, químico, biológico, fisiológico? Ou é porque ela acredita que ela não dorme? E o outro acredita que dorme em qualquer lugar. Fala, ixi, eu durmo facinho. Da mesma forma, o transe hipnótico. Eu entro em transe muito fácil. O outro fala assim, todos entram, menos eu. Eu não consigo. Eu falo, você está certo. Você não consegue. O aluno fica puto, né? Porque ele quer que eu tenha um botão que eu falo, durma. Mas quando ele fala, eu não consigo, eu falo, não consegue. Mas quando fala, eu consigo, eu falo, você está certo. Você está sempre certo. Quer você esteja certo, quer você esteja errado, você está sempre certo. E aí, quando a gente junta o poder da declaração com o poder da visualização simultaneamente e a força do coração, o impulso eletromagnético do coração, que é dezenas de vezes mais potente que do cérebro, aí você une o que se chama coerência cérebro-coração. Heart and Brain Coherence, que é a correlação cérebro-coração. O cérebro, ele é só, nesse momento, ele é só para dar a ponte, o caminho. É isso. E o coração, o impulso, para aumentar o magnetismo daquilo. Então, quando você falar, fale com uma declaração positiva, mas sentindo o negócio. Se você não sentir, não realiza. Então, quando eu falo, quando estou com o meu paciente, eu arrepio inteiro e acho que é por isso que ele se trata. Eu botei uma crença na minha mente que é a seguinte, não importa quem venha ao meu consultório, essa pessoa vai sair transformada. Então, quando eu estou falando assim, e a partir de agora eu declaro que você se sinta incrivelmente capaz e tudo aquilo você solte, resolve, cancele. Nossa, ela sente aquela vibração, pelo tom da minha voz, ressoa aquilo nela. Faz sentido o que eu estou falando? Porque se eu não acredito o que eu estou falando, e agora você fica muito confiante, motivado, eu estou pensando, esse cara não vai virar nada. Não, eu tenho que acreditar. Um dos grandes curadores, conhecido como Joel Goldsmith, ele dizia que ele nunca via a pessoa doente. A pessoa contava sobre o seu problema, ele até o via. Mas na cabeça dele, ele só via a pessoa saudável, plena e feliz. Então, também eu, hipnoterapeuta, quando estou atendendo, eu só vejo a pessoa tratada. eu até escuto o problema dela, mas eu vejo ela tratar. Isso não está no livro, isso está na pessoa do Lucas. Eu estou criando essa realidade também. Eu estou colapsando a função de onda para você. E você está aceitando essa sugestão. Eu só preciso do seu aceite. Então, até mesmo quando Jesus curava alguém, até mesmo Jesus, ele não perguntava? Você aceita? Aceita. Então, que se realize conforme a tua crença, conforme a tua vontade, conforme a tua fé. Ou seja, que se realize de acordo com a intensidade da sua crença. Se essa crença é muito, se ela é pouca, eu não sei, mas é de acordo com a sua crença. Então, assim, ele emanava aquela luz, aquela cura, cocriava aquilo. Agora, a pessoa pode sair e descriar aquilo? Pode. É aquele paciente que ele está super bem. A hora que ele vai abrir a porta do consultório, ele fala assim, mas será que amanhã vai funcionar? Eu falo, pronto, lascou. Descriou uma hora e meia de sessão. Então, ele tem que sair convicto que deu certo. Solta, relaxa, foi feito, descansa, está feito já. Então, no término das sessões, eu costumo dizer, está feito, você aceita? Se sim, confirme com a cabeça, a pessoa confirma. Eu falo, então, isso está feito. Ou eu falo, se aceita, então pega na minha mão. Está combinado? Combinado. Nossa, isso daqui é muito poderoso. Ela sei, ela fez um contrato com ela mesma de que está resolvido. Não se fala mais nisso. Quando a gente perdoa alguém, por exemplo, ou é 100% ou é nada. Não tem assim, ah, eu vou perdoar. ou quando a criança fala assim, você desculpa? Ela fala, desculpa, pede desculpa, desculpa. Não, não desculpou. Eu perdoo, de todo o meu coração está feito, resolvido, e não se fala mais nisso. Porque o perdão não é ficar de bem da pessoa. Ah, ele não merece o meu perdão. Não, não é questão de merecimento, tem a ver com você. Perdoar é se permitir se desconectar da memória de dor. Eu me permito desligar essa dor, virar essa página, soltar isso do meu coração. Então, perdoar é se permitir se liberar da memória de dor, deixar ir, soltar. Não tem a ver com o outro mereceu, não tem a ver com você. Porque a mágoa é como um veneno que você deseja para o outro, mas você é que bebe. Você que está bebendo isso é como um carvão que queima na sua mão, não na do outro. Então, o perdão é uma questão de inteligência. Mas, talvez, o cliente falasse, eu quero perdoar, eu entendo que eu preciso perdoar, mas eu não estou conseguindo. Você me ajuda? Opa, eu ajudo. Aí, eu vou declarar isso para a pessoa. Então, vamos supor que eu vou fazer uma auto-hipnose e eu vou sentar na minha poltrona. Diferente da auto-hipnose da meditação, a meditação depende, tem muitas linhas de meditação, muitas vezes tem um viés mais contemplativo, mais apenas de esvaziar a mente, equilibrar as emoções. A auto-hipnose é muito objetiva. Vou entrar nesse estado meditativo para lançar um comando na minha mente. Então, vamos supor que eu tenha uma palestra amanhã de manhã, mas eu estou um pouco nervoso. Aí, eu quero acessar esse estado. Olha só. vou simular aqui como seria. Eu olho para um ponto fixo no alto, vou contar de cinco até zero e entro num relaxamento bem profundo. Um, cinco, quatro, três, dois, um. Feche os olhos e relaxe profundamente. E a partir de agora, com o poder da minha mente, eu já posso visualizar o término da palestra de amanhã. As pessoas me aplaudindo e eu posso ouvir o som dos aplausos. Vejo o sorriso das pessoas e eu descendo do palco muito feliz e satisfeito. Eu sou incrivelmente bom no que eu faço. As minhas palestras são um sucesso. Eu tenho o poder da oratória, da fala, da empatia e da comunicação. Tudo que eu ensino é claro, didático e conciso. E eu declaro que nesta palestra de amanhã que se inicia às nove horas, eu esteja completamente pleno e seguro. E todos poderão ver essa segurança através do meu tom de voz, do meu gestual e da minha simples presença. Vejo, ouço e sinto cada detalhe desta palestra funcionando perfeitamente agora. E lanço essas sugestões, essas visualizações, a inteligência infinita que habita na minha mente, que estimula todo o meu sistema nervoso central, as minhas células e o meu organismo a entrarem em fase, em congruência com esta escolha que eu tomo agora. A minha palestra é um sucesso. Eu mereço. Está feito. Muito obrigado. Vou contar de um a cinco e no cinco abro os olhos me sentindo muito bem. Um, dois, três, quatro, cinco. Volto para a vigília e vou fazer qualquer coisa. Capitou? Ou seja, entro em transe, lanço as sugestões em primeira pessoa, no presente, trago o meu futuro para o presente, falo no positivo com autoridade e confiança, coloco imagens, cores, sensações e solto isso na minha mente e não se fala mais nisso. Pronto, está criado. E a minha mente ficou com esse comando agora. E vou trabalhar e amanhã vai dar tudo certo. Uma outra técnica legal também que eu aprendi com o Paramahansa Yoga Nanda quando eu frequentei a Self-Realization Fellowship, que é uma instituição que ele fundou de meditação. Então, tem a posição da meditação, onde a postura é ereta, ele põe o olhar entre as sobrancelhas e relaxa. e aí a gente escolhe um decreto. Vamos supor assim, vamos supor que você queira acreditar que você hipnotiza muito bem as pessoas. Aí você cria uma frase curta, por exemplo, assim, ó. Eu, a partir de agora, hipnotizo as pessoas com muita facilidade e a cada dia mais e mais. Eu, a partir de agora, hipnotizo as pessoas com segurança a cada dia mais e mais. posso encurtar ainda mais essa sugestão no sentido de eu hipnotizo as pessoas com extrema facilidade. Aí eu falo, eu hipnotizo as pessoas com extrema facilidade. Aí eu vou diminuindo o tom de voz, eu hipnotizo as pessoas com extrema facilidade. 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 Aí fica na minha cabeça. E dentro da minha cabeça eu aumento o poder da sugestão. Eu vou aumentando. Eu hipnotizo as pessoas com extrema facilidade. Eu hipnotizo as pessoas com extrema facilidade. Dentro da minha cabeça. E aos poucos eu vou abrindo meus olhos. E isso vai ficar ecoando na minha mente em tons de voz diferentes. Olha que massa. Olha que hipnótico isso. Então você faz num tom mais alto, mais baixo, mais baixo, mais baixo. Sussurra. Aí fala dentro da sua cabeça e vai aumentando na sua cabeça até gritar na sua cabeça. E esse mantra vai ficar um disco rodando na sua cabeça 24 horas. Então aqui foi uma demonstração sobre como criar sugestões. Como utilizar isso com pessoas, pacientes, clientes. Como usarem em si próprio. Gostaram? Então primeiramente uma salva de palmas aí para todos. Obrigado. 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 Obrigado.